É o WG Explod Funk, tá bom? Ué, ué, ué É o que eu chamo de baladinho Diretamente é Tristantes Love Fuck Olha o body doce na minha mão Chama as amiga pra tomar chivas legal Pode ir pra que o baile vai ficar tudo legal Vai ficar legal, vai ficar legal Garupa com o calpão na mão Equilibrando, raspando pra cortar no grau Menina dançando, sarrando pé de tapão Tá louca de bala, tá até vendo o animal E vem falar em animal Olha o cachorro no traje de jacaré Chama na DM, manda até peck do pé Unha francesinha que o pai se apaixona, né? Loucada, vestiva legal E ela tá sonhada, tá? E ela quer se jogar, jogar Loucada, vestiva legal Que ela tá sonhada, tá? Que ela quer se jogar, jogar Os daguinhos lá Loucada, vestiva legal E ela tá sonhada, tá? Que ela quer se jogar, jogar Loucada, vestiva legal Que ela tá sonhada, tá? Que ela quer se jogar, jogar Os daguinhos lá Iphone 12 na minha mão Chama as amigas pra tomar chivas legal Pode ir pra que o baile vai ficar tudo legal Vai ficar legal, vai ficar legal Carupa com o copão na mão Equilibrando, raspando pra cortar no grau Menina dançando, ensalando o pé de tapão Tá louca de bala, tô até vendo o animal E por falar em animal Olha o cachorro no traje de jacaré Chama na DM, manda até pé que do pé Unha francesinha que o pai se apaixona, né? Loucada, vestiva legal Que ela tá sonhada, tá? Que ela quer se jogar, jogar Loucada, vestiva legal Que ela tá sonhada, tá? Que ela quer se jogar, jogar Os daguinhos lá Loucada, vestiva legal Que ela tá sonhada, tá? Que ela quer se jogar, jogar Loucada, vestiva legal Que ela tá sonhada, tá? Que ela quer se jogar, jogar Os daguinhos lá DJ Aladdin O gênio dos beats É o WG Splod Funk, tá bom?